Ai novinha cê me mata com esse fio dental de prata Ai novinha cê me mata com esse fio dental de prata Com esse fio dental de prata Com esse fio dental de prata Ai novinha cê me mata com isso Ai novinha cê me mata com isso E ela chegou em casa fingindo favorado Eu disse que para ela medir pra um samarano Subimos a escada ela deu uma caçada Não deixei de notar os confinamentos de prata Com esse fio dental de prata E aí E aí E aí E aí E aí E aí